Vemos nossa programação para passar a transmitir ao vivo o plenário desta tarde. São duas horas e onze minutos. Vamos acompanhar a deputada Ana Paula Siqueira, que está lendo a ata da reunião anterior a pedido do deputado presidente doutor Jean Freire. Vamos acompanhar. Presidência do deputado doutor Jean Freire. Às quatorze horas e cinco minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Bertão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de resolução de número 169 de 2022. Os projetos de leis de número 3.502 e 3.506 de 2022. E os requerimentos número 10.383, 10.386, 10.442 a 10.444, 10.446 e 10.448 a 10.460 de 2022. Deixando de ser recebidos, nos termos do inciso 2º do artigo 173, o combinado com o inciso 4º do artigo 180 do regimento interno, o requerimento de número 10.440 de 2022. E nos termos do inciso 13º do artigo 82 do regimento interno, o requerimento ordinário de número 1.202 de 2022. São também encaminhados ao presidente comunicações das comissões dos direitos da mulher e da agropecuária. Profere o discurso o deputado Betão. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do artigo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos de número 10.443, 10.453, 10.455 a 10.457, 10.459 e 10.460 de 2022. E da ciência, das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 8.464, 9.119, 9.160, 9.163 e 9.164 de 2021. Este, na forma do substitutivo número 1, requerimento 10.176, 10.184 e 10.185 de 2021. Neste passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, 17, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, doa por aprovada. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a grande expediente. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Colegas deputadas, colegas deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha nessa sessão ordinária. Eu quero aproveitar aqui, presidente, a nossa sessão de hoje e chamar a atenção da nossa população para o dia 20 de fevereiro, que é o próximo domingo, e nesta data é considerada mundialmente o dia da justiça social. Eu quero chamar a atenção da nossa população e também dos meus pares, porque aqui na Assembleia, o nosso trabalho tem foco na promoção da justiça social, que é a igualdade, a equidade de oportunidades para todos e para todos, sem qualquer restrição. Eu sou assistente social e, na minha formação, por natureza e também por vocação, a promoção da justiça social é o principal pilar. É a garantia dos direitos a todos e todas e a promoção de uma sociedade que seja, de fato, justa e igualitária para todos e para todas. E nós temos que ver, nós, enquanto parlamentares, enquanto sociedade, entender, pensar e atuar com o princípio de que todos são iguais em direitos e também em deveres. Isso é nas situações do nosso dia a dia, situações corriqueiras, mas também na hora de propor e implementar as políticas públicas. A justiça social precisa ser prioridade também no orçamento público. Fazer discurso é muito fácil, né? Nós podemos ler, nós podemos trazer frases, menções de grandes autores, recortes de jornais, mas é preciso que as nossas ações sejam ações mais concretas, que passam não só pela análise e proposições de projetos, como também pelo acompanhamento, fiscalização e implementação do dinheiro público. Eu me pergunto, me pergunto aqui também aos senhores deputados e a toda a população que nos acompanha, por que alguns têm direito à educação de qualidade, a uma saúde que atenda no tempo da necessidade apresentada, a uma casa segura que, por exemplo, não vai ser inundada com esses períodos de chuva, como a gente tem visto aqui nos últimos tempos. Por que as pessoas não têm direitos iguais? Tudo bem, em relação às chuvas, alguém pode dizer aqui, ah, mas nós estamos vivendo períodos atípicos, com questões climáticas que impactam no volume de água ou numa seca muito intensa, o que é verdade. Mas eu queria destacar que também é fruto de aplicação de políticas que são desiguais, de um pensamento que não engloba a nossa totalidade na sociedade. E há reflexos disso quando esses eventos naturais também acontecem. E também eu destaco que são políticas que não consideram um desenvolvimento sustentável, que não priorizam a utilização dos nossos recursos de forma equilibrada entre a busca de um desenvolvimento econômico e da garantia da vida e bem-estar da nossa população. São pensamentos que priorizam atendimento a alguns perfis sociais e esquecem daqueles, especialmente, que são os mais necessitados. Por que que, por exemplo, as famílias de Mateus Lemes, Cataguases, Nova Era, Petrópolis, como a gente está vendo agora lá no Rio, nós são tantas tragédias que ficará difícil da gente dizer aqui. Mas eu quero reafirmar que nós somos todos iguais e precisamos desses tratamentos iguais. Por que que certos direitos básicos, presidente, são restritos a alguns, como, por exemplo, o direito à água, ao saneamento básico, a estradas com qualidade. A gente percebe que essas estradas de Minas, mesmo antes das grandes tragédias, as chuvas agora de janeiro, as estradas são transitáveis, como o que nos levam, por exemplo, para o Vale de Gipchionha. As pessoas usam aquelas estradas para fazer tratamento de saúde, hemodiálise, já saem de suas casas em situação debilitada e passam por aquele consagimento, que é como o acesso para o Vale de Gipchionha. A segurança alimentar, ela chegou a atingir 60% dos lives brasileiros no ano passado. Mais da metade do nosso país passou por alguma situação de necessidade e de não ter acesso pleno à comida, o que é básico. Quando nós aprovamos, aqui na Assembleia, uma lei que cria a oportunidade de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica, como é o caso da lei que cria o Banco de Emprego para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, uma lei de minha autoria, nós estamos atuando para promover a justiça social. porque essas mulheres, elas estão sendo impedidas de exercer o seu direito fundamental à vida, porque elas são ameaçadas, constrangidas, violentadas e mortas pelos seus companheiros por não aceitarem a liberdade que aquela mulher tem. Então, eles impedem a liberdade de escolha e de viver plenamente. E tudo isso tem a ver com a justiça social. Quando apresentamos uma proposta de lei para a política de habitação, por exemplo, nós defendemos também aqui. E quando nós discutimos e aprovamos projetos de renda mínima, nós estamos trabalhando em pó da promoção da justiça social. E atuando para que mineiras e mineiros possam viver com igualdade e com dignidade. Quando nós propomos audiências públicas para dar voz à nossa população, aos mineiros, às mineiras, às mulheres, aos diversos perfis sociais, às pessoas comuns que muitas vezes não têm aonde falar de suas dificuldades ou até apontar caminhos para que o legislativo possa trabalhar na perspectiva de suprir as necessidades, as desigualdades sociais, nós estamos trabalhando em busca da justiça social. Eu venho dos movimentos sociais da Igreja Católica e nós sabemos que muitos dos trabalhos da Igreja têm essa vertente nas suas ações pastorais, nas suas ações comunitárias, nas paróquias, nos conselhos, no sentido de promover a justiça. Então, eu quero aqui, antes de encerrar, fazer também uma saudação aos meus colegas e companheiros da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Belo Horizonte, comissão esta que eu integro com muito orgulho, onde dividimos tantos pensamentos e discussões e inquietações de como podemos contribuir para que a justiça social, de fato, seja alcançada. Cumprimentar aqui, inclusive, meu colega deputado federal, Pratuzana Enemias, que compõe também a Comissão Comínica na Arquidiocese. É inadmissível que nós possamos continuar nesse modelo de desenvolvimento econômico que só amplia as desigualdades, que não oferece oportunidades àqueles que precisam, amplificam, ampliam, na verdade, as condições daqueles que já têm. Então, pensar que as políticas públicas precisam chegar, de fato, às pessoas que não são números, não estão nas tabelas, as pessoas estão vivendo as suas vidas e merecem vivê-las com dignidade. A justiça social é também o exercício da nossa democracia. Precisamos mudar essa chave. Inclusão, empatia, igualdade, equidade, são palavras que norteiam os nossos trabalhos, que norteiam a atuação do meu mandato aqui na Assembleia e que precisa também nortear os trabalhos de todos os agentes públicos. Eu quero terminar deixando aqui a minha fala, neste pronunciamento de hoje, uma reflexão e um desafio para que todos nós possamos juntos promover a justiça social em Minas Gerais e também no Brasil. Então, presidente, como assistente social, como professora, como mãe, como cidadã, mineira e brasileira, fica aqui a minha reflexão e o meu compromisso de continuar trabalhando em prol da justiça social, que é a promoção de uma vida mais digna para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Parabéns pelo belíssimo trabalho que fazem em todo o estado de Minas Gerais. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A Comissão de Administração Pública comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária 16 de 2 de 2022, ciente publica. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. A reunião ordinária desta tarde foi encerrada pelo deputado Dr. Jean.